Rota sem sol, trovas em dó, uma brasileira, oh, uma forma inteira, oh, you, you, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, oh, uma brasa incendia, oh, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção, one more time, 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 Tati Bitat, traz, me traz, como Candieio, oh, somos do interior do milho, oh, Esse é onde são E de cantar naquela canção One more time 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 Ai, 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 ai Nada demais, nada através Uma Lego e meia, oh Uma brasa incendeia, oh You, you, you This is onde são E de cantar naquela canção One more One more time One more time One more time I, 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 I One more time I, 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 I One more time One more time Obrigado.